Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confiram as novidades? Mercado de motocicletas cresce 37,8% no Brasil. Nova Renault Rock 2023 chega com muitas novidades tecnológicas. Novo Chevrolet Spin vim com muito mais atrações e espaço. BMW do Brasil chama clientes para importante recall. Volkswagen Constellation 25460 está muito mais atraente. E a Jeep manteve a liderança no mercado brasileiro. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. Continua de venta em poupa o mercado de duas rodas no Brasil. No primeiro trimestre desse ano, ele cresceu 37,8%. Confiram! A produção de motocicletas no Polo Industrial de Manaus totalizou 327.139 unidades no primeiro trimestre, um crescimento de 37,8% na comparação com os três primeiros meses de 2021. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares, Abraciclo, em março foram ainda fabricadas 136.350 motocicletas, alta de 27,4% em relação a fevereiro e de 8,4% na comparação com o mesmo mês de 2021. Na avaliação da Abraciclo, as linhas de produção das unidades Fabris seguem em curva ascendente e a tendência agora é manter o ritmo de produção e, com isso, atender aos consumidores que aguardam a motocicleta nova. Segundo a entidade, a demanda por motocicletas permanece aquecida e se mantém a perspectiva de fabricar 1.290.000 motocicletas em 2022, volume que representa aumento de 7,9% na comparação com o ano passado. Os emplacamentos de motocicletas no primeiro trimestre somaram 274.673 unidades, o que corresponde a uma alta de 33,7% na comparação com o mesmo período do ano passado. Somente em março foram licenciadas 110.040 motocicletas, volume 46,8%, maior que o registrado em fevereiro e 76,7%, superior ao mesmo mês de 2021. Em números absolutos, a categoria mais emplacada em março foi a Street, com 55.270 unidades e 50,2% do total de emplacamentos. Na sequência, ficaram a Trail 19.241 motocicletas e 17,5% dos licenciamentos, a motoneta, 16.706 unidades e 15,2% e a scooter, 11.631 motocicletas e 10,6%. Segundo o levantamento da Abraciclo, as motocicletas de baixa cilindrada até 160 cilindradas responderam por 82,5% dos licenciamentos em março, com 90.765 unidades. Os modelos de 161 a 449 cilindradas tiveram 15.877 unidades emplacadas, o que representa 14,4% dos negócios. As motocicletas acima de 450 cilindradas totalizaram 3.398 licenciamentos, o que representa 3,1% do mercado. Com 106.012 unidades emplacadas e 38,6% de participação do mercado. A região sudeste é o principal mercado das motocicletas produzidas no primeiro trimestre. O nordeste ficou em segundo lugar no ranking, 83.699 unidades e 30,5% do mercado. Seguido pelo norte, 30.444 motocicletas e 11,1%. Sul, 27.966 e 10,2%. E centro-oeste, 26.552 unidades e 9,7%. A Renault apresenta em três ações a nova picape Oroch 2023. Com novo visual, mais conectividade e muita tecnologia de segurança. Vamos conferir? A nova Renault Oroch 2023 é apresentada com novo visual. Mais conectividade e novas tecnologias de segurança, o modelo chega ao mercado nas versões Pro, Intense e Outsider. A versão Outsider estreia a motorização 1.3 Turbo Flex TCE de 170 cv e 27,5 kgfm, associado à transmissão CVT X-Tronic. Esse propulsor é o mesmo já utilizado na Capto e na Duster. As versões Pro e a Intense, por sua vez, são equipadas com o já conhecido motor 1.6 SCE, 120 cv e 16,2 kgfm de torque. A novidade é que agora vem acopado a nova transmissão manual de seis velocidades. O motor 1.3 Turbo na versão Topo Outsider acelera de 0 a 100 km por hora em 9,8 segundos e alcança a velocidade máxima de 189 km por hora. Com gasolina, o consumo na estrada é de 11 km por litro e na cidade de 10,5 km por litro. Com etanol, o consumo é de 7,8 km por litro no percurso rodoviário e 7,4 km por litro no urbano. A nova transmissão manual de seis velocidades combinada ao motor 1.6 SCE trouxe ganhos na aceleração de 0 a 100 km por hora nas versões Pro e Intense. Segundo a fabricante, a relação da primeira marcha ficou 9% mais curta, privilegiando a arrancada, principalmente com o veículo carregado, enquanto a adoção da sexta marcha permitiu uma relação 22% mais longa na última marcha, reduzindo a rotação em 18% a 120 km km por hora, privilegiando o conforto em condições de estrada. A Auroc 2023 passa a oferecer sistemas tie-stop em todas as versões. Além disso, a picape também tem a função Eco, que altera parâmetros do acelerador e do ar-condicionado para obter um menor consumo. Todas as versões também são equipadas com pneus verdes de uso misto para aprimorar o consumo. No novo design externo da Renault Auroc 2023, a dianteira ganhou mais personalidade, com a nova grade frontal e para-choque, bem como recebeu elementos redesenhados, como sky frontal e faróis de neblina. Além de ampliar o visual forte da picape, as novas linhas também ampliaram o ângulo de entrada, que passa a ser de 27,6 graus, aumentando ainda mais a capacidade do modelo em situações fora de estrada. A Auroc 2023 recebeu ainda novas barras de teto, que suportam até 80 kg, Santo Antônio redesenhado e rodas de liga leve com visual inédito, sendo na cor cinza na versão Intense e com acabamento biton, diamantado na Outsider. Em todas as versões, o protetor de caçamba é de série, aumentando a versatilidade e a proteção do compartimento de carga. A versão Outsider traz ainda um exclusivo conjunto estético de alargadores de paralamas, faróis de neblina auxiliares e frisos laterais, que tornam o modelo ainda mais robusto. Por dentro, a Auroc chega completamente nova, com novo painel, laterais de porta e acabamento de bancos, que reforçam o conforto, bem como novas tecnologias para conectividade e Easy Life para ampliar o bem-estar a bordo. A versão Outsider, por sua vez, inaugura outras tecnologias, como ar-condicionado digital automático, câmera de RER, sensor crepuscular, que permite o acendimento automático dos faróis em sensor de chuva. A Renault Oroc 2023 recebeu um completo pacote de segurança ativa em todas as exerções. Agora, a picape é equipada com controle de estabilidade, ESP, controle de tração, TCS e tecnologias. Esses equipamentos permitem retomada segura do controle do veículo, em situações de baixa aderência ou de perda de controle direcional. Além dessa tecnologia, a Nova Oroc passa a adotar o assistente de partida em rampas, que retém o veículo na posição em pisos inclinados por dois segundos, até o motorista acelerar. Outra tecnologia inédita no modelo é o sistema anticapotamento, que detecta uma condição de inclinação excessiva da carroceria e atua em conjunto com o ISP e o TCS, para evitar o tombamento. A Oroc também é equipada com freios ABS, com BAS, Brake Assist System, que mantém a pressão máxima de frenagem em situações de emergência, potencializando o uso do ABS e reduzindo o espaço para parar o veículo. A caçamba da Oroc comporta 683 litros e traz 1.175 mm de largura e 1.350 mm de profundidade. Para ajudar no transporte de carga, existem oito anéis de fixação. Cada um suporta 50 kg, que podem ser rebatidos quando não estão em uso. A tampa da caçamba suporta até 80 kg. A capacidade de carga total do veículo é de até 680 kg. programas. Estamos de volta com o programa Bahia Motor e a Chevrolet apresenta a Spin, com nova configuração. Agora, mais acessível para sete passageiros. Vamos conferir? Para a linha 2023 da Spin, o modelo da Chevrolet ganha novas erções e evoluções em acabamento que deixam o produto ainda mais atrativo. A primeira novidade é uma configuração mais acessível com sete assentos, que chega para atender principalmente quem trabalha com transporte de passageiros. O Spin LT já vem equipado com os itens mais valorizados de conforto, segurança e conectividade, como multimídia MyLink, direção com assistência elétrica, transmissão automática de seis velocidades, assistente de partida em aclive, controle eletrônico de tração e estabilidade e rodas de alumínio 15 polegadas. Outra inovação é o retorno da versão intermediária LTZ, mas que volta agora como uma configuração de cinco lugares para quem busca um automóvel em acabamentos exclusivos. O compartimento de carga chega a 710 litros, isso considerando somente o volume até a altura dos bancos, sem obstruir a área envidraçada. Como comparação, este espaço é cerca de duas vezes maior que esse o V de comprimento semelhante, o que permite levar uma cadeira de rodas montada. Em comum, todas as erções do Spin ganham nova opção de cor cinza grafite. Para carroceria e mudanças de acabamento interno, como painel, bancos e os revestimentos das portas em novos tons. No caso do modelo Active, de apelo aventureiro, muda também as cores do quadro de instrumentos, as costuras pés-pontadas, que adornam bancos e volante e detalhes das rodas. Já o modelo de luxo Premier troca toda a cobertura dos assentos e painéis de porta. Sai o marrom comum para entrar uma combinação de preto com azul escuro, proporcionando um aspecto mais tecnológico à cabine. Comum a todas as configurações do Spin, também é a segunda fileira de bancos com mecanismo corrediço. Por ser montado sobre trilhos, a peça pode ser movimentada 50mm para frente ou 60mm para trás no intuito de redistribuir melhor os espaços, conforme a necessidade do usuário. No início do ano, o Spin passou por uma abrangente atualização, com evoluções no motor, transmissão, arquitetura eletrônica, sistemas de exaustão, indução e armazenamento e distribuição de combustível. Tudo isso trouxe uma melhor dirigibilidade ao veículo e reduziu a emissão média de gases em até 43%. A linha 2023 do Spin reserva ainda outras inovações, a começar pela ampliação da gama de acessórios, entre eles o sistema de partida do motor na chave por controle remoto e o sistema de acendimento automático dos haróis com sensor crepuscular. Outra novidade são as novas configurações do modelo, equipadas com transmissão manual de seis marchas que chegam ao mercado nos próximos meses para atender, essencialmente, o público frotista. Se você tem o BMW X5 X-Drive 45E, fabricado entre junho e agosto de 2020, vá à concessionária para fazer o recall para a troca dos módulos da bateria. Fique atento! A BMW do Brasil reconvoca os proprietários dos veículos X5 X-Drive 45E, fabricados entre junho de 2020 e agosto de 2020 e agosto de 2020, a procurarem uma concessionária autorizada da marca e agendar gratuitamente a substituição dos módulos de células da bateria de alta voltagem. Ao todo, 169 unidades estão envolvidas no recall. Vale destacar que os proprietários dos carros envolvidos estão sendo comunicados diretamente pela marca por meio do MyBMW App. Verificou-se a possibilidade de que, em função de eventual contaminação por impurezas decorrentes do processo de produção da bateria de alta voltagem, ocorra um possível curto-circuito quando esta estiver completamente carregada. Tal situação pode ser potencializada pela conexão paralela das células das baterias. Nestes casos, não se descarta a possibilidade de incíndio na bateria de alta voltagem e acidentes fatais ou que resultem em danos físicos e ou materiais aos ocupantes e terceiros. A BMW informa que os proprietários não devem carregar seus veículos na rede elétrica e devem adotar imediatamente algumas orientações, que devem ser configuradas por meio do display central do veículo, a fim de manter a carga da bateria de alta voltagem em níveis mínimos. As orientações são as seguintes, ir em Configurações, selecionar Modo de Condução, ir a Controle de Bateria e definir a configuração do estado de carga em 30%. Além disso, o proprietário não deverá utilizar as funções de trocas de marchas manuais, modo esporte da alavanca de câmbio, nem as aletas de trocas de marchas posicionadas atrás do volante. As medidas preventivas deverão ser adotadas diretamente pelo consumidor em seu veículo. Após, o proprietário deverá entrar em contato imediatamente com uma concessionária autorizada a BMW para agendar gratuitamente a substituição dos módulos de células da bateria de alta voltagem. Os serviços poderão ser agendados de imediato e a substituição gratuita dos módulos de células da bateria de alta voltagem levará cerca de 14 horas. A Volkswagen agregou muitas novidades ao caminhão Constellation 25.460, deixando o modelo ainda mais atraente no seu segmento. Vejam! O Constellation 25.460 é o mais novo integrante da família Volkswagen caminhões e ônibus que chegou às concessionárias no fim de 2021. O veículo estreia uma série de novidades no portfólio estradeiro da família mais vendida do país. Entre elas, a nova versão do Constellation traz a motorização MAN D26 de 12,4 litros para entregar 460 cavalos, o mais potente da linha para essa operação. E a cabine oferece ainda mais itens de conforto para o motorista. Para completar o trem de força, a montadora desenvolveu uma nova calibração na transmissão automatizada Traxon com 12 marchas voltada à aplicação rodoviária. Esse modelo com tração 6x2 tem capacidade máxima de tração de 70 toneladas e uma configuração sob medida para robustez e economia, que já são a marca da linha extrapesada da Volkswagen. A cabine ganha mais atributos. Suspensão de cabine com 4 balções pneumáticos, trazendo um nível de conforto diferenciado. O modelo vem também com cinto de segurança integrado no banco do motorista, solução que agrega ainda mais comodidade ao motorista, ainda passa a contar com o climatizador montado de fábrica. Ao mesmo tempo, o Volkswagen Constellation 25460 mantém características da linha extrapesada Volkswagen, que já conquista o mercado desde seu lançamento em 2020. O conjunto está desenhado para proporcionar o melhor desempenho e o menor consumo de combustível ao veículo. Além do rendimento, os modelos se diferenciam ainda pelo conforto adicional de um sistema de direção totalmente novo para suavizar a experiência ao volante. Com entre-eixo de 3.600, o modelo está equipado com suspensão metálica, desenvolvida sob medida para melhor se adaptar à realidade brasileira de operação. Dois tanques de 470 litros de combustível compõem o veículo para agilizar a logística operacional, garantindo grande autonomia. O extrapesado Volkswagen também dispõe de tanque para 100 litros de Arla 32, a maior capacidade da categoria, o que maximiza a produtividade, por evitar a necessidade de abastecimento durante a viagem. O Constellation 25460 vem também recheado de tecnologia embarcada, como o bloqueio do diferencial do eixo traseiro e o sensor de inclinação para ajustar a rotação e melhorar o consumo de combustível. Já o EcoHall aproveita a inércia quando possível e coloca a transmissão em neutro de forma segura e controlada, trazendo resultados significativos em redução no consumo de combustível. Bons números para a Jeep! O Compass mantém liderança do segmento de SUVs médios e o Commander é o número 1 entre os DSUVs. Vejam os dados! Música A Jeep encerrou o mês de março na liderança do mercado de SUVs. A marca também conquistou este feito no trimestre, com 21% de participação entre os utilitários esportivos e 30.303 carros vendidos. Além disso, fechou com 8% da fatia do mercado nacional como um todo nos primeiros três meses do ano, um crescimento de quase 1,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que foi de 6,8%. O Compass e o Renegade ainda marcaram presença entre os 10 mais vendidos nos três primeiros meses do ano. Em março, além de seguir sendo o número 1 entre os SUVs, com 10.160 veículos comercializados, a marca conquistou 19,8% de market share do segmento e emplacou o Commander e o Compass como líderes de suas respectivas categorias. Mais uma vez, o Compass liderou entre os SUVs médios, com 4.727 unidades comercializadas e 38,5% de participação em seu segmento. O Commander também conquistou o mesmo feito em sua categoria, com 1.835 veículos vendidos e 39% do share de DSUVs, praticamente o dobro do segundo colocado. Para a montadora, este trimestre foi especial para a Jeep. A empresa manteve a posição de liderança entre os SUVs, consolidando o Compass e o Commander no topo de suas categorias e ainda lançando o novo Renegade, que reúne ainda mais capacidade, off-road, tecnologia e performance. E é isso aí, o programa Bahia Motor de hoje fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus